A CIDADE NO BRASIL Não tem como deixar de mencionar o Ricardo pelo convite De fato, a segunda vez que eu venho aqui, uma alegria muito grande E também, eu tenho a impressão que esse trabalho que eu vou apresentar hoje Ele tem um vínculo com o anterior E talvez esse vínculo possa ser entendido aqui Então é interessante poder conversar em uma sequência Eu acho isso extremamente produtivo O que eu vou apresentar aqui é exatamente essa migração, vamos dizer assim, de um tema para outro E na medida que eu estou fazendo a exposição de um tema para o qual eu estou migrando Essa apresentação não é um texto pronto Eu até tinha pensado inicialmente de trabalhar só com alguns tópicos E no fim acabei fazendo um texto que vocês vão observar que ele está muito costurado Não tem ainda um acabamento como deveria ter Mas que me permite apresentar talvez o problema E eu tenho a impressão também, uma coisa que eu gosto de fazer Ao iniciar uma tese, ao iniciar uma hipótese de trabalho Fazer alguns experimentos com as hipóteses de trabalho Então o que eu faço aqui hoje é um experimento desses E quando eu faço esse tipo de experimento Normalmente eu preciso de certos retornos Então o caráter do texto é um tanto quanto provocativo Vocês vão ver, é um tanto quanto hiperbólico Já que nós falamos de Martins da Arma que a cada manhã Não querendo usar uma estratégia que Nietzsche utiliza segundo o Zahar Mas ele vai aos limites da provocação Uma vez que ele vai tocar em alguns pontos Que provavelmente não haverá um consenso em relação a eles A ideia é essa justamente de tentar dialogar sobre isso Pode ser uma hipótese muito simples Pode ser uma hipótese também facilmente refutável Em todo caso eu acho que é uma hipótese que não precisa Ela não demanda refutar outras para que ela exista Ela é uma possibilidade de leitura É isso que eu quero fazer De um certo modo, então, o que eu apresento aqui Migra de uma análise, vamos dizer assim, psicológica, temática de Nietzsche Que era a questão do ressentimento Para uma questão mais propriamente de leitura do texto de Nietzsche O que vincula esse momento do trabalho Que volta daí para uma questão temática Que é a questão do sujeito na filosofia de Nietzsche Que é o que eu estou trabalhando no momento Então, essa questão do sujeito Para chegar nessa questão do sujeito Que diz respeito especialmente aos últimos escritos Eu retomei o trabalho que eu já tinha feito sobre a genealogia A genealogia da moral Tentando mostrar o caráter Que eu não diria necessariamente ficcional Mas o quanto a genealogia trabalha com encontros Mas também com invenções em relação ao material que ela trabalha E a partir da ideia de genealogia da crítica à cultura Eu faço daí uma passagem passando por um item Que a Marta comentou ontem no final do trabalho dela Eu acabei voltando numa pergunta Que era aquela ideia do modo como aquela figura Que no caso Nietzsche, do etioma, por exemplo Traduz de um certo modo Se apresenta de um certo modo como um modelo Para se pensar uma superação da cultura Ou qualquer coisa assim Uma superação da moral Num patamar que a própria filosofia de Nietzsche Chega num determinado ponto O traço do indivíduo é tão marcante Que não teria como Nietzsche falar dessa superação A não ser que ele trabalhasse exatamente a partir de um indivíduo Que é o próprio Nietzsche Isto é, os últimos escritos De um certo modo vinculados com os anteriores Mas como uma espécie de desdobramento Do qual Nietzsche mesmo não poderia se furtar Ou seja, me interessa nesse momento Investigar um pouco essa figura Nietzsche Que está dentro dos textos de Nietzsche E o que eu pretendo apresentar aqui Seriam alguns pressupostos Portanto, não tanto para a discussão da questão do sujeito Mas alguns pressupostos para essa discussão E dentro desses pressupostos Especialmente essa ideia Dessa figura de Nietzsche Como que ela pode ser trabalhada Eu acho que ela pode ser trabalhada de várias maneiras Mas eu pretendo Não tanto inaugurar uma interpretação Mas eu pretendo ler essa figura A partir de um olhar específico Que é para dentro da obra Independente tanto da pessoa Que está atrás da escrivaninha Escrevendo o texto É mais ou menos isso que eu pretendo fazer aqui Bom, eu disse que o texto está inacabado Mas eu acho que ainda assim É mais produtivo seguir por ele E na medida que vocês verem Que eu fico meio confuso Porque o texto está confuso Eu estou improvisando aqui Não havia nada O objetivo desta exposição É problematizar o papel conferido A certas figuras no interior dos escritos de Nietzsche Em especial Aquela que representa o próprio autor Grifo aqui a palavra do autor Quando ele encena a si mesmo No interior do seu texto Conforme veremos Tal figura que se apresenta Como um sujeito das ações no interior da obra Portando-se no geral De um modo egocêntrico E auto-referencial Corresponde em grande parte Ao modo como Nietzsche Ultrapassa a linha da ficção E se introduz no texto Transportando para o interior da obra Como parte dela A suposta autoridade de quem fala Algo que dificilmente poderia ser compreendido Sem olhar atento Ao caráter demasiado ficcional Daquela figura Necessariamente O caráter demasiado ficcional Que aquela figura Necessariamente assume dentro do texto Nesse caso Não é que estava escrito errado Eu queria errado Bom Eu vou comentar aí Deixar os comentários Para o final Para a fase das perguntas Então sigo o contexto Porque eu tenho algumas questões Para apresentar ainda O material tomado Para esse estudo É a referência Feita a si mesmo Pelo autor Nos prefácios de 1886 Quando o caráter Auto-referencial Ganha destaque Nos escritos do filósofo Em especial No prefácio Dedicado ao humano Demasiado humano Como todos os prefácios Nesse prefácio Encontramos A figura do autor Ao modo que nos interessa Com Outras duas Pernalidades essenciais Para compreendê-la A primeira É que está Ladeada Por outros personagens Os espíritos livres Inventados por Nietzsche E a segunda Que o seu estado doentio E a sua convalescência Tenham permitido a ele Cito O acesso A modos de pensar Numerosos e contrários Essa ideia De modos de pensar Numerosos e contrários Possíveis Para essa mesma figura É essencial Nesse trabalho Que supostamente É parte de sua obra Assim Num texto Ele pode ser chamado Como foi chamado O homem De auto-genealógico Na medida Em que expõe O percurso de Nietzsche Sua passagem Pela doença Expõe sua passagem Pela doença E a emergência De sua obra A partir de sua Convalescência Nietzsche fornece Alguns elementos Para uma análise Do personagem Que ali aparece Como principal Como ao lado De outros Com os quais Divide a cena Em suas narrativas A proposta Desse ensaio É Provando Um estudo Voltado Para a compreensão Do texto De Nietzsche Em especial Para o modo Como ele Confecciona Seus escritos O que faz Lançando o nome De diferentes Tessituras Que vão Do texto Aparentemente Sistemático Por exemplo Na Cidade da Tragédia Por exemplo Bem aparentemente Sistemático A genealogia da moral Aos poemas Príncipe Fogel Freire Passando pela escrita Na forma de prefácios E ontem Quando nós falávamos Dos prefácios Para livros Que não estavam Em mãos De Nietzsche Nós não podemos esquecer Que tem prefácios Para livros Que não estavam Em mãos Porque não existiam Também Então o estilo Da escrita Em prefácio É um estilo É uma variação Do estilo de Nietzsche Paródias Lembrando Os aracústras Polêmicas Por aqueles escritos Em aforismos Enfim Talvez os mais conhecidos E pelo estilo Autobiográfico Que nos interessa Em especial Nesse momento Além De uma diversidade De recursos Que ele Absorve Absorve Da escrita literária Com destaque Para o recurso A personagens Que são criados Como obras de arte E dispostos De tal modo Que permite Ao filósofo Estilizar variações E nuances No seu texto Detalhe de uma filosofia Que se explicita Nas mais diversas formas E compondo Um conjunto Multifacetado Em que a figura Em que uma figura Especial Chama a atenção A do próprio autor Que vai Pouco a pouco Ganhando espaço No interior dos escritos Até se tornar Indispensável No enredo Que se desenrola Neles De fato A presença Do autor No texto Dá uma característica Marcante Dos escritos De índia A partir De um ano Demasiado Humano Onde já é possível Identificar Na figura Que conduz o texto Os traços Multifacetados De um autor Que assume Uma configuração No texto Isso ainda é sutil Em um ano Demasiado Humano Especialmente O uso Da primeira pessoa Não é tão comum Como vai ser Nos textos Posteriores Com traços De um personagem Extremamente centrado Sobre si mesmo Egocético Nesse sentido Que conduz O texto Em primeira pessoa Uma característica Que se acentua Eu citaria aqui Apenas a título De ilustração O alforismo 284 Uma característica Que se acentua E ganha novos contornos Nos anos seguintes Em especial A partir dos prefaces De 1896 Que foi mencionado ontem Quando a explicitação De si Ao modo De uma autogeneologia E com o uso Da primeira pessoa Do singular Ganha um papel Preconderante Uma tese plausível Para explicar Aliás Antes da tese Plausível Há um outro vínculo Com o trabalho anterior Do ressentimento Que era A questão De uma diferença Da ideia de ressentimento Que vai haver Entre Dürich E Nietzsche E que fica marcada Especialmente No primeiro livro Da genealogia Da moral Isso é No primeiro livro Da genealogia Da moral Nós temos ali Alguma influência Em dentro de Dürich Mas há um traço Do homem do ressentimento Que é diferente Daquela reação Mecânica e imediata Do Dürich Na verdade O homem do ressentimento Ele não reage Mecanicamente E imediatamente Isso é Talvez mais próximo De Dostoiévski Do que de Dürich É introduzido ali Fica bem claro Ali que eu tenho Diferentes modos De reagir Ao mesmo estímulo É exatamente Essa ideia De que eu tenho Diferentes modos De reagir Ao mesmo estímulo Que me colocou A questão Do sujeito Nietzsche Eu tenho como Identificar modos De reação Eu tenho como Identificar Superfícies diferentes Tipos Ou num nível De sujeitos diferentes Bom Eu começo Apresentando uma tese Que eu tomo Como ponto de partida Mas eu também Preciso me diferenciar Em relação a ela Vamos lá Uma tese Closiva Para explicar Esse procedimento Do filósofo E que tomamos Como ponto de partida E contraponto Em nossa argumentação É fornecida Por Roberto Martínez Segundo Martínez A singularidade E egocentricidade Do sujeito Da oração No caso Conviveria Com uma pluralidade E mostraria Um caráter Ambíguo Do sujeito Em questão Sendo A singularidade A condição A condição Para esse sujeito Plural Se expressar Ao mesmo tempo E que confere Sentido Para aquela pluralidade Sujeito Nietzsche Então seria Um sujeito Egocêntrico E plural Ao mesmo tempo O que Traduziria Um sujeito Que não repousaria Em uma essência Num atomismo Da alma Por exemplo Mas na sua concepção Simbola Se faria a partir De elementos dinâmicos E em constante alteração O exemplo tomado Por Martínez Que postula A tese De tal procedimento É o uso Que ele permite Do pensamento De Paul Ré Eu vi que ontem Alguém apresentou Um trabalho Sobre Paul Ré Ontem Acho que eu fui antes de ontem Vim na programação Que tinha E achei uma pena Que eu não conseguia Assistir Ou do realismo Em Um Ano Demasiado Humano Primeiro Com o rismo De Um Ano Demasiado Humano O que não corresponderia Segundo ele A uma influência De rei sobre Nietzsche Mas algo que precisaria Ser reconstruído No âmbito Da pluralidade Do autor E do que ele chama De uma poetologia De si Poetologie des Zewst Como uma forma De expressão Para a metagorfose Identificada nele Para aquilo que Enquanto um sujeito É uma pluralidade Um coletivo E não Um indivíduo Mas Portanto Do que um mero Meio de expressão O caso Ré É explorado Por Martínez Como exemplo Para a ideia De introjeção Do modo como O filósofo Assimila Figuras do poetá Ele usa a expressão Inferleibum Aquela ideia Do assimilar Pelo corpo Ao ser poeta Da própria vida Essa poetologia De si Constituiria Então Uma constituição De si Algo que faz Algo próximo Algo que faz Também Nietzsche Ao mencionar Diretamente Ré No prefácio Da genealogia Da moral Como uma parte Ambivalente Mas constitutiva De sua trajetória Assim A influência De Ré O realismo Do texto De Nietzsche Criticado Por sua família E amigos Seria entendido Como parte De um processo De automodelação Em que a escrita Se constitui Como uma semiótica Que permite Portar Processos psicológicos E anímicos De projeção E de introjeção Desse modo A obra Admite E remune Essa multiplicidade De formas E rostos Cito aqui Uma vez Pelo menos Uma visão De mundo Egocêntrica E que se apresenta Em primeira A pessoa Numa linguagem Autorreferencial Compreenderia Um processo Não tanto De um autoconhecimento Autoconhecimento No sentido De que eu tenho Um substrato Que conheço De uma essência Então pré-existente Mas de uma Automodelação Ou auto-encenação Nesse sentido A ênfase dele Prevede automodelação Um termo Que assume Diferentes formas Nos escritos Do filósofo Esse último Auto-encenação E que nos interessa De um modo Particular Essa apresentação De si Em primeira Pessoa Tem um trabalho Que eu acho Muito bonito Da Isabelle Finan Naquele livro Organizado Pelo João Constâncio Sobre o sujeito Na filosofia De Nietzsche Que ela faz Uma correlação Nietzsche De Descartes De Descartes Inclusive lembra Uma coisa Que foi mencionada Aqui ontem Pelo Bruno Que ele gosta Nesse caso Com grandes diferenças Mas com alguns Relevo o caráter Ficcional Do autor indicado Pelo termo Auto-encenação É obra Mas a proposta É mudar O foco Do olhar Espera Mudar Do filho Da dona Francisca Para o senhor Nietzsche Eu digo Do Nietzsche Vamos dizer Que está aí Sentado atrás Da mesa Feito Da dona Francisca Para o senhor Nietzsche Senhor Nietzsche Aqui Eu estou citando A sessão Uma sessão Que foi mencionada Ontem Pela Marta Da H.E. Ciência No prefácio Da H.E. Ciência Em que ele fala Sobre o senhor Nietzsche E de certo modo Coloca para mim Ou nomeia Para mim Esse personagem Que se tem No interior Da obra E que Ao lado De outras figuras Apresenta Traços próprios Limites E possibilidades Que não estão Acima da obra Mas fazem parte dela Porquanto Arrestando Ultrapassar A termo em linha Que separa O encontrar Do inventar Lembrando isso Em relação A genealogia Que aparta O que poderiam Chamar de Nietzsche Histórico Do personagem Nietzsche O avançamos Aventamos A hipótese Experimental De que Uma das possibilidades Mais interessantes Para pensar E utilizar a ideia De sujeito Nos escritos De Nietzsche Em especial Quando sujeito Ao próprio Nietzsche É a que considera O Senhor Nietzsche Como um personagem Um personagem Poderia dizer Que também Um tipo Psicológico Lembrando Está no tipo Napoleão Tem sua Tem sua Coerência Dentro da obra Ou pelo menos Essa coerência Tem que ser Encontrada Dentro da obra Até Até nós Escaparmos De possibilidades Como por exemplo Aquelas Criticas Do Verru Ou de Nietzsche De um autor E uma relação Autoróplica Poderia Ser discutida Uma possibilidade No interior Da qual Esse Senhor Se torna Extremamente Atraente E deve Ser levado A sério Essas são Palavras de Nietzsche Lá no prefácio Da Galia e Ciência Por exemplo Mas é que o desvio No debate Sobre o sujeito Que se interneia No interior Desses escritos Cuja forma Mais acabada Se tem Em 1888 E em etioma O primeiro aspecto Para ser considerado Como Essa Para essa hipótese É retirar De cena Uma outra Hipótese Considerada Que consideraria Os escritos Em questão Como Uma peça De uma autobiografia Entendida aqui Como um simples Relato De experiências Passadas Por aquele autor Contra Essa hipótese Apresenta-se Para o problema De que O passado Nos alcança E reverbera Em nós Essa expressão É de Nietzsche Na genealogia Da moral O fato De que Esse passado Não é claramente Conhecido Por nós Eu cito aqui Nós homens Do conhecimento Não nos conhecemos De nós mesmos Somos desconhecidos Eu acho que Esse é um ponto Que eu peso um pouco Vocês vão ver os argumentos Isso porque Cito novamente Os Perdão Ainda não Os elementos múltiplos Que constituem o sujeito Cito aqui então Um fragmento de Nietzsche Em parte Permanecem Conscientes Para nós E no máximo Se acham Conscientes Sobre a forma De impulsos Ou seja Eles não são Alcançados Pela consciência Além do que Esse sujeito É condicionado Em grande parte Por fatores Passados Mas fatores Que não deixam De ser Também eles Isso é importante Para mim Fingidos E que apenas Como um vapor Estou citando aqui Aurora Apenas como um vapor Tem efeito Sobre nós Em resumo Dificilmente Poderíamos relatar De fato Esse passado Além de que Ao tentarmos fazê-lo Como historiador Por exemplo Teríamos contra nós Justamente A evidência Aurora 340 Ou seja É evidente Que não podemos Relatar o passado Mas expomos No geral Coisas que Não existiram 307 de Aurora Fata Fatos Sim Smith Fatos fingidos De fato O filósofo Não poderia Descrever Factualmente Desculpa Eu não exagero Nos factos Factualmente O seu passado Como ocorreu Mais produtiva Seria a hipótese De que Contar o passado É tomar posse dele E desse modo Relatar o senhor Nietzsche Significa de algum modo Criar o senhor Nietzsche No sentido em que Por depender Do modo Como é apropriado O passado É quase Tão indeterminado Quanto o futuro Que é indeterminado Além daquela hipótese Autobiográfica Portanto Hoje Já Fartamente Refrutada Embora Extremamente Debatida Ainda O Martínez Que estou citando Ele mantém A hipótese De uma autobiografia E faz Inclusive Uma referência Ao Nietzsche Em uma tradição Autobiográfica E biográfica Que remeteria A história Dos santos E faz Um longo Percurso Quer dizer Não é um argumento Para se jogar fora Como um todo Eu faço questão De correlacionar A minha argumentação Ao conjunto Do trabalho Isso é Deixando então Essa hipótese Uma análise Do personagem Nietzsche Que se tem Nos textos Mencionados Não pode deixar De considerar Algumas indicações Fornecidas por ele Do modo Como ele utiliza Figuras e personagens Em suas obras Indicações Que podem ser úteis Para delinearmos O uso do próprio Nietzsche Como personagem Na verdade Aqui também Eu estou De novo Forçando um pouco Porque não tem Uma indicação de Nietzsche Falando do personagem Nietzsche Mas tem Nietzsche Falando de outros personagens E do modo Como esses personagens Se movimentam Vamos dizer assim Ou alguns usos Tem outros também Esses daqui Ilustram E me permitem Chegar novamente Na minha tese Ou seja A primeira indicação Feita pelo filósofo Acerca do modo Como algumas Figuras heterônomas Como é o caso De Wagner e Schopenhauer Em certas circunstâncias Traduziriam O pensamento de Nietzsche Como afirma Por exemplo Nietzsche Quando ele diz Que no fundo Não é Schopenhauer Como educador Porém o seu oposto Nietzsche Como educador Que assume A palavra Isso é importante Também para mim Essa ideia De que é Essa figura Que assume A palavra Na terceira Consideração Estemporânea Quem está falando Não é um personagem Mas é para outro personagem É outra figura Que está falando É Nietzsche Que está falando Algo que poderia ser associado A ideia de linguagem Como meio de expressão Que se tem De resto Na própria Estemporânea A terceira Quando o filósofo Afirma que Schopenhauer Teria tomado Kant Como um Extraordinário Instrumento Retórico Poderia ter lançado Mão de vários outros Para expor A sua intuição Mas ele prefere Kant Uma linguagem É a seção 7 Da terceira Estemporânea Então Como uma linguagem Algo semelhante Ainda Ao que ele mesmo Teria feito Ao utilizar Schopenhauer De Kant Em o nascimento Da tragédia Embora nesse caso Com arrependimentos Futuros Por exemplo Cito Quanto lamento Agora que não tivesse Então a coragem Ou a imodéstia De permitir Em todos os sentidos Também uma linguagem Própria Para intuições E atrevimentos Tão próprios Que eu tentasse Exprimir Peposamente Com fórmulas Schopenhauerianas Enquanto kantianas Estranhas E novas Valorações Que iam Desde a base Contra o espírito De Kant E Schopenhauer Assim como Contra o seu gosto Bom A segunda indicação Pode ser tomada Da conhecida menção Feita em Etion Sobre o uso De uma pessoa Especialmente Aqui no caso Uma pessoa Ou personagem Como uma poderosa Lente de aumento Texto extremamente Conhecido Já Que permitiria Nietzsche Por exemplo Tornar visível Um estado De miséria geral Porém Dissimulado Pouco palpável Esse é o caso De Strauss Na primeira Estemporânea Bem conhecida Um hondo Como Nietzsche Lança a mão De Strauss Como uma forma Uma lente de aumento Para ele dar um flagrante Na cultura de sua época Mais também De Wagner E aqui Eu tenho em mente O caso Wagner O capiastro Da modernidade O bufão Da modernidade O Wagner E com várias entradas Inclusive no próprio texto Do caso Wagner Vários usos diferentes Fizemos um trabalho Cuidadoso Do próprio Wagner Nesse mesmo texto Genericamente Então de uma forma geral Ambos utilizados Por Nietzsche Para flagrar Na modernidade Em sua crise cultural E em sua decadência A terceira indicação Que pode ser A mais produtiva Nesse momento Para a hipótese Do filósofo Que no personagem É aquela que surge Da análise De alguns escritos Em que o uso De algumas figuras Permite um desvio Do texto narrado Em primeira pessoa Pelo filósofo O que se tem Por exemplo Em alguns usos Das figuras Como é o caso Do espírito livre Já mencionado Mencionado ontem Também pela Pela Marta E também Dos filósofos Do futuro Além de Dionísio Zaratustra Que são Algumas das mais conhecidas Mas que também Pode ser identificado No caso Indicado por Martínez Do uso De correr Em um ano Demasiado humano Quando a figura Do amigo De Nietzsche Permite a ele Expor algo Que seria Talvez estranho A ele Permitindo assim Então Um desvio Em relação Ao próprio Nietzsche No interior Do texto Bom Algo que se torna Muito acentuado E eu Como estava dizendo A minha entrada Nos textos Superfáceos Ela ainda é Precar Então é um segundo texto Do que eu vinha Trabalhando antes No caso aqui Os meus exemplos São da genealogia Algo que torna Muito acentuado Na genealogia Da moral Expressando Diferentes modos De agir E cumprindo Diferentes papéis Na obra Ali figuras clássicas Como a dos psicólogos Ingleses Antigas aristocracias Sacerdotes Judeus Etc Todos eles Circulando na cena Da genealogia Ganha destaque No texto Algumas situações Em que o papel A ser desempenhado Não caberia Ao senhor Nietzsche Por exemplo Na seção 9 Da primeira sessão Da primeira dissertação Da genealogia Em que ele É substituído Por um livre pensador Esse livre pensador Que reagindo Ao que ele falou Apresenta um diagnóstico Extremamente pessimista Da derrocada Dos ideais nobres Como o próprio Nietzsche Não poderia fazer A conclusão Da seção 9 Não poderia ser de Nietzsche A conclusão Da seção 16 É a conclusão de Nietzsche Ali eu tenho Um desvio Que o personagem Nietzsche Se eu mantenho A coerência do personagem Ele não pode afirmar aqui Então Nietzsche Quem está conduzindo o texto Não poderia afirmar aqui Do mesmo modo Como não poderia Banalizar o cristianismo Ao modo como ocorre Por exemplo Na seção 14 Da primeira dissertação Quando de novo Cede lugar Para um outro personagem No caso ali O senhor Curioso e temerário Lembram? Tem que fechar o nariz Agora eu ouço Não falo mais Passando ele Então O senhor Nietzsche A condição De quem Apenas escuta De fato Nesse caso Desses casos As afirmações Quase absurdas Que aparecem no texto Não poderiam ser Um desdobramento Daqueles pensamentos Cuidadosamente Expostos Na primeira pessoa No prólogo Na sessão 2 Do prólogo Ele começa a mostrar Como os seus pensamentos Sobre os preconceitos morais Começando construídos A partir de 1878 Como que a filologia Como que a história Participa Nessa construção De novo volta O texto Do doutor Re As desconfianças Que surgem nele Então Esse prólogo Da genealogia Ele compra um papel Nesse sentido Autogeneológico Extremamente importante E extremamente Nesse sentido Ponto alto Para desenhar O autor Que vai se colocar Naquela polêmica Na sequência do texto Ou seja O que vai fazer A polêmica Na sequência do texto Deve manter Uma coerência Com aquilo Que foi dito No início Nesse sentido Que eu digo Então Que eu posso Identificar Um personagem Desenvolvendo Ali dentro Do mesmo modo Outras variações Então Outra máscara Exigida Quando o discurso Ganha um tom Demasiado profético E o autor Se flagra Anunciando Esse homem do futuro Esse vencedor Do Deus E do nada Ele tem que vir um dia Mas imediatamente Ele se cala Pois tal pretensão Só seria Permitida Cito A um jovem A um mais futuro A um mais forte Do que eu A ou que Tão só A Zaratustra Se consente A Zaratustra O ateu Zaratustra Então A máscara Que possibilita Certas inflexões Que ao senhor Nietzsche Não seriam permitidas Sobre pena De se perder A coerência Para comprar A máscara Do genealogista O recurso A tese dos rios É clássica Na literatura E tem lugar Em alguns autores Particularmente Apreciados Por Nietzsche Para muito longe Como é o caso Dos russos Em especial Dos rios É nítido No autor Das memórias Do subsolo O modo Como seus personagens Seguem o delicamento De caráter E não são Diria Regidos pelo autor Atrás da escrivaninha Inclusive Essa é uma diferença Que se pontua Entre Tuginiet E Dostoiévski Nós pegamos A figura Do Bazarov Num determinado momento Bazarov se apaixona E muda O caráter De Bazarov Ao passo que Desde a recordação Da casa dos mortos O que o Dostoiévski Faz Quando ele pinta Um personagem Quando ele Traceja um personagem Esse personagem Segue o seu curso Seguindo o seu curso Ele não se altera Em relação a esse curso E nesse sentido Ele institutou Então Mais ali De a notória De certos personagens Que representam Um excesso Mesmo para Certas passagens Que representam Um excesso Mesmo para o personagem Em questão Necessitam De um segundo personagem Uma segunda máscara É o que verificamos Por exemplo Para me manter Uma citação Muito beneficida Na série Para passar Passagem Em que o personagem Do monólogo Quando aparece O termo Recentemente Recentemente No texto Lido por Nietzsche Das Memórias Que não era o texto Das Memórias Nós já falamos Sobre isso Ele se refere Ao camundongo De consciência Hipertrofiada Lembram? O Senhor Furioso e Teverá O camundongo De consciência Hipertrofiada Ele se lança a mão Então Ao relatar Os traços Mais duros E também Prazerosos Ao mesmo tempo De um mundo Subterrâneo Que se configura Se delineia Numa Fendazinha Incógnito Incógnito Atrás do fogão Mesmo O homem Do subterrâneo Não poderia Chegar Tanto Aos argumentos Contrários A ideia De que a interpretação De si De Nietzsche Corresponderia A uma descrição Objetiva de si Mas a uma parte De um trabalho Ficcional Que se deslabra Na obra Cabe ainda Apresentar Algumas observações Sobre o uso Da noção De ficção Em Nietzsche Já que estamos Falando de ficção O termo ficção É utilizado Principalmente No sentido De uma crença Que, cito Introduz Uma falsa realidade Como equívoco Da razão Existem, contudo Dois modos Diferentes Como o termo ficção É encontrado Na filosofia De Nietzsche O primeiro Criticado por ele Tem o sentido De uma falsificação Que se torna Objeto de crença Trata-se, por exemplo Do mundo ficcional Apresentado Por conceitos Como Deus Vida eterna Etc Em O Anticristo Seção 15 Ou ainda A ideia De uma ficção lógica Que, em Além do Bem Do Mal Indica Um equívoco Da razão Por exemplo Quando os juízos Remetem A algo Puramente inventado O segundo Enaltecido por ele Que tem o sentido Da obra de arte Poética De simulação Fantasia Recriação Trata-se Trata-se Da linguagem Dos pintores Sinto Nietzsche Que não remete Ao verdadeiro e falso Mas a graus De aparência Citando ainda Em termos pontuais Essa linguagem Se torna útil Por exemplo Numa contraposição Às convicções Metafísicas Que só teriam direito À cidadania No reino do conhecimento Caso não se apresentassem Como convicções Mas com a modéstia De uma hipótese Ou, mais especificamente Como uma ficção reguladora Na Gaia Ciência 344 Ou seja Assumindo Um ponto de vista Experimental E provisório Em termos mais amplos Ela corrobora A tese De que O mundo para Nietzsche É um produto Da interpretação E da projeção Do homem Eu estou citando aqui Voltando a citar O Martins E agora não perdi Só não perdi E também Que todo homem De algum modo É um artista E que a vida do homem Ao certo Não poderia ser pensada Sem a ficção Tendo em vista Esse segundo modo Como o termo ficção Aparece nos escritos Do filósofo É possível afirmar Que o problema Não se encontraria No fato de o homem Invertar ficções Visto que Cito novamente Um fragmento Tudo o que pode ser pensado É seguramente uma ficção E também Que as ficções Fazem parte da vida Que o caráter Ficcional É condição Da vida Além de bem Mauro 4 Desse modo Desvinculada De uma profissão De fé E reconhecida Como uma ilusão A ficção Não poderia ser Dispensada Pelo homem Sendo útil Por exemplo Na escrita Do filósofo E na compreensão Do modo Como ele utiliza A linguagem Conspirando o caráter Ficcional Do mundo Nietzsche propõe Pela boca De um suposto Interlocutor Uma questão Essencial Mas a ficção É isso aqui Além de bem e mal 34 Que também É outra passagem Que Nietzsche Se retira do texto E cede a palavra Para um outro Mas a ficção Não requer um autor A essa pergunta Não apresenta Ele não apresenta Uma resposta Mas uma outra pergunta No caso Formulada Por ele mesmo Nietzsche Esse requer Segundo ele Não pertenceria Também esse requer A ficção Em outros termos Inversamente A questão inicial Teríamos A exigência Do autor Não seria Uma exigência Da própria ficção Em resumo Num texto Em que trata Justamente Do sujeito E da necessidade De um filósofo Se colocar Acima da gramática Esse texto Além de bem Em mal 34 E que trata Da fé Na gramática Nietzsche Permite associar O autor A ficção Como parte Da ficção De tal modo Que se tomamos A sua proposição Uma coisa sou eu Outra são meus escritos Tão conhecido Do idioma Torna-se necessário Atentar para o fato De que a figura Nietzsche Incluída Incluindo As vezes Em que aparece Na forma Como o pronome Pessoal Eu Faz parte Da obra Nessa distinção Dos escritos E não E não E não Poderia A filosofia Nietzsche Eu acho Em vida Então eu vou Avançar Em texto Uma parte Acasso Uma exposição De si Que não Considerasse O caráter Ficcional Dessa exposição Mesmo Uma autogenealogia No caso Não poderia Ser dissociada Da ideia De um trabalho De artista Que se construiu Um pensamento Se fez De novo Nós podemos Esbarrar No problema Do passado Da crença Na verdade Do passado Em certa medida Inventada O trabalho De artista Que representa E interpreta A si mesmo Como sujeito Possível Ao lado Do qual Outros São necessários Cada um Funcionando A cada momento Como uma máscara Atrás da qual Não existe Um substrato Mas uma outra Máscara Por fim A ideia De ficção Que permite Ultrapassar O caráter Denotativo Da linguagem Nos conduz Aquela possibilidade De tomar a obra No interior Da qual O sujeito Que fala Não é uma substância Mas uma máscara Retomando A ideia De máscara Um personagem Uma figura De pensamento Nas palavras De Cristian Rick Que divide A cena Dessa figura Do texto Não apenas Com outros personagens Mas também Com outros Sujeitos Essa era A hipótese Que eu queria apresentar Para vocês Aguardo as questões Muito obrigado 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 Obrigado